Seu Lucas, mas o que aconteceu? José, o Geraldo descobriu que o senhor está indo se encontrar com a Cláudia. Ele está te esperando na rodoviária. O plano dele é te seguir até ela. Mas como ele sabe? O doutor Fontana me disse. O doutor Fontana me disse que a Cláudia está grávida e por isso ela está fugindo de mim. Mas não me importa, dona Cláudia está grávida? Tá. Mas como o senhor veio parar aqui, senhor? Eu peguei um avião e aluguei um carro aqui no Rio. Mas não entende ainda. Eu não entende. Hoje de tarde eu vou conhecer a praia, né? Se você não for hoje de tarde amanhã eu te levo, tá? O senhor não podia ter feito isso. Senhora. Como foi isso que nós combinamos? Eu não queria que o Lucas soubesse onde eu estou. Calma, calma, calma. Nós precisamos conversar, né? Nada disso. Ela vai conversar comigo e sozinha. Eu não tenho nada para conversar com você não, Lucas. Ah, tem. Calma, calma. Por favor. Por favor. Menina fica assustada e você fica brigando aqui, hein? Também. Também. Quem manda o senhor chegar desse jeito aqui? Quem? Quem mandou? Eu disse que eu não queria que o Lucas soubesse onde eu estou. Eu não queria. Eu sabia que o senhor viria só. Sabe o que, dona Cláudia? Sabe? Vidas vezes traz grandes surpresas para todos nós, não? Ele nem sabia que eu vinha. Eu esperei por ele na estrada. O quê? Conversa com ele. Olha, faz favor. A senhora conversa com o Chiquinho Lucas e eu tomo a conta da lalesca, ah? Da licença, da licença. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Por favor, Cláudia. A senhora conversa com o Chiquinho Lucas Eu só não ouviu o senhor falar engraçado, meio estrangeiro, gordo, assim, de óculos. Ah, devia estar com um bonezinho na cabeça. E ele estava do meu lado. Ele estava vendo? Se é esse, ele desceu do ônibus no posto policial da estrada, em Nova Iguaçu. E ele estava com muita saudade da netinha. Ah, desgraça. Mas eu não posso acreditar numa coisa dessa, João. O Geraldo está atrás de mim, no Rio de Janeiro. Ele não vai te encontrar. Eu vou embora com a minha filha, eu vou fugir com ela. É isso que eu vou fazer agora. Você acha que vai viver fugindo? Isso não é vida, Cláudia. E o que é que você tem com a minha vida? Fala pra mim. O que é que você tem? Você não tem mais nada a ver com a minha vida, Lucas. Isso é o que você pensa. Eu sei de tudo, Cláudia. Tudo o quê? Você está grávida. Não estou? Fontana me contou tudo. E daí? E daí que o filho é meu. Eu vou assumir meu filho sozinha. Você não precisa se preocupar, não. Eu vou assumir o meu filho sozinha. O filho é meu também. Você nem sabe se é. Eu tenho certeza absoluta. Eu jamais duvidaria. Você não precisa assumir nada. Você não precisa se preocupar comigo, nem com ele. Pode deixar. Cláudia, deixa de bancar, Bruno. Você sabe que eu estou do seu lado. Você sabe disso. Você pretende viver no Rio de Janeiro, num hotelzinho? Criar sua filha num lugar que você não conhece ninguém? Você tirou ela das pessoas que ela gosta, do tio Zé, dos amiguinhos dela. É isso que você pretende? Volta comigo pra Curitiba. Lucas, eu não quero ver você se sacrificando por mim. Isso não é sacrifício. É, depois que você der de cara com o Jorge, você vai ver que é sacrifício, Lucas. Assim que ele me ver grávida, ele vai dizer que eu estou me aproveitando da situação. Será que você não entende isso? Esquece o Jorge! Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Arruma as suas coisas e vamos embora daqui. Não.